Bom, olá pessoal, bem-vindo, já sabe, já sabe, já sabe, já deixa o likezinho no vídeo, se inscreve no canal, vamos dar uma olhadinha nas armas e encarnações que estão disponíveis essa semana, belezinha? E também aí, né, ver o que tá disponível pra gente ali no circuito com relação aos NPCs, NPC não, não é NPC, é, rapaz, não, só frames, rapaz, tá dando os bugs, seguinte, vamos lá, volta a fita, volta a fita tudo aqui, seguinte, né, a gente vai dar uma olhadinha no que tem de arma e encarnações e vamos dar uma olhadinha de quais são os personagens que estão liberados no circuito, belezinha? Então vamos lá, voltando tudo de novo, certo, seguinte, fez dúvida, tá, essa missãozinha aqui do dúvida, você tem que liberar pelos tiaços também, tá, gente? Fez dúvida, você vai ter aqui no circuito personagens e também armas, vamos dar uma olhadinha quais são as armas que estão disponíveis, beleza? Beleza? Seguinte, temos aqui a Lex, rapaz, essa Lex, eu coloquei na Lex Prime, eu gostei da Lex, Lex, Magistar, hum, essa aqui, essa aqui, essa aqui tá tendo, tá tendo um buff aí, na cora, esse eu vou acabar pegando isso aqui de novo, vou colocar na corinha, viu? Aí temos aqui a Bolto, eu coloquei na Bolto Prime, ah, Bronco, eu não coloquei a Bronco? Rapaz, não, peguei sim, Bronco, Bronco Prime, peraí, eu coloquei aqui no Magistar, ah tá, eu não cheguei a upar, Broncozinha e a nossa larga cerâmica, cara, hum, ó, lembrando, se tiver tudo, vai aparecer essa barrinha pra você aqui pra baixo e vai ter aqui o tamanho rímen, se você pegar. Agora aqui, eu tô numa dúvida, hein? Bom, eu vou pegar a Magistar pra instalar ela na minha cora, mas ó, eu tinha feito na Magistar Sanktis, mas tá mais forte na Magistar normal. E aqui das armas, cara, eu já tenho essa, já instalei aqui, bom, eu acho que seria interessante, cara, você testar a Lex, pô, na Lex Prime, eu achei que ficou legalzinho também. Eu não gostei muito da Encarno na Bronco e na Bolto também, é que na Bolto, a Laton, Laton Prime, ficou melhor, eu acho. Essa é a minha concepção, tá, gente? Eu pegaria aqui essa Magistar e pegaria a Lex. Como eu já tenho essa Lex aqui, já coloquei na Lex Prime, eu peguei muito nas duas, na verdade, eu vou pegar aqui um rímen, qual que é o rímen de rifle? Belezinha? Lembrando, você escolheu, tá, fez a escolhinha aqui, não tem como você voltar atrás, tá? Vamos confirmar aqui, e vou ver na semana que vai ser interessante. Uia, que interessante, hein? Recurso, bons de afinidade, e aí vai, tá? Faz a missãozinha, só que assim, eu acho que eles podiam dar uma melhoradinha, gente, com relação ao tempo. Já ouviram a gente, né, com relação a não cair tanto Arcano lendário lá nas missões Netra. E aqui, tá demorando muito, são seis horas, cinco horas, vai, com uma PTzinha legalzinha. Se você vai num pessoal aleatório, você passa seis horas fazendo essa missão, as missões, né, até completar tudo. Bom, é, a gente tem vida também, né, a gente tem que, né, tem que trabalhar, fazer as coisinhas aqui, eu achei muito demorado. Tanto que essa semana aí, eu tentei e não fiz também, não. Não consegui, eu queria pegar algumas coisas aqui, não consegui, porque tinha muito coisa pra fazer. Três, contra o Warframe, não deu tempo. Belezinha? Aí você inicia aqui e tem as armas boas pra fazer isso aqui. Show de bola? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu abrir aqui o navegador. E mostrar pra vocês aqui o que tem interessante aqui, com relação ao circuito normal, tá? Temos aqui, ó, os nossos NPCs aqui. Garuda, Baruki e Udrin. Garuda? Agora tô na dúvida da Garuda. Peraí, deixa eu ver aqui no nosso... na Wiki. Garuda, né? Vou tocar de monitor aqui pra gente ver. Eu sei que é o Udrin, ó, Simples, Baruki e Udrin, tá? A aquisição deles são fáceis, vou mostrar aqui, ó, vamos lá. Vamos falar sobre a Garuda, né? Primeiro, Garuda. Cadê a Garudinha? Garuda, aqui. A aquisição dela, ó, Vox Solaris, tá? O BP dela é feito nas Orbs... Ah, é até que tem boas aqui, só que... Tá, beleza. São as missõezinhas lá de Fortuna, né? A edição do BP dela, não sei se é como Cimares. Ixi, é... Hum, tá. A Udrin... Bom, a Udrin, eu acho que a Udrin... Ah, tá, a Udrin já é um pouquinho mais chatinha de pegar, porque é o seguinte. Você vai ter que precisar... Deixa eu pegar aqui a Udrin aqui em cima. O que acontece? A parte da Udrin, você vai pegar, quer ver, ó... Tem a patinha. Você vai ter que pegar com a... Ó, você vai ter que matar, sabe a exploradora? Vai ter uma aranha na caverna, certo? Você vai precisar formar térmia diluída. É, vai ter um evento, né? Vê se ele volta. De frasturas térmicas, aí tem a térmia diluída. Forma isso daí. Vai lá na maquininha que tem dentro de uma caverna lá em Fortuna. Se você tiver alguma dúvida, eu deixo essa página pra você aqui. E aí você mata ela e dropa aquele toroide mais raro. E também a parte... Tem a chance de dropar as partes da Udrin. Não, eu acho que sempre dropa. Sempre dropa, é verdade. Sempre dropa. Raramente dropa uma outra coisa sem ser isso daí, tá? E as partes é com a patinha. E depois... Temos o nosso Baruk, né? Também. Se eu não me engano, o Baruk... Você vai pegar as partes dele. Deixa eu ver aqui, ó. Alternativa de... Alternativa não. BP... Little Duck, tá vendo aqui, ó, gente? Com a Little Duck. Aí que tá. Os três são um pouquinho chatos de fazer. Eu acho que a Garuda é o mais fácil. É o mais tranquilinho de pegar a Garuda. Agora, vamos falar sobre o que seria interessante usar. Aqui, os dois são ótimas sobrevivências. Eu gosto... Olha, uma dica. Se você quer fazer essa missãozinha aqui, ó. Um exemplo pra você aqui, ó. Uma... Se você vir aqui em cima, em alerta. Tá vendo aqui? Tem a bitragem. Aonde eu me dei muito bem com a Yudrim. Sabe que aqui em bitragem você não pode ficar morrendo. Certo? Quando tem a missões de sobrevivência. Aonde vem Grinir. E os nossos corpos, tá? Contra os... Contra os Infestados ela é ruim, tá? Aí quando vem corpos... Olha o que eu falei. Interessante. Quando vem mapa corpos de Grinir. Eu faço com o que? Eu venho com a Yudrim. Minha sobrevivência. Quando vem Infestado eu vou com Inaros. Já o Baruki. Eu gosto de fazer a missão de Steel Path. O bicho é forte. A Gar... Opa, desculpa. A Garuda. Eu não jogo muito com ela. Também é boa. É bem... Bem interessante. Confesso que eu não jogo muito. Tá? Mas eu... Aqui minha alternativa seria usar. Formar esse de aço e tal. O Barukzinho. E fazer ali a missão. Ele é muito boa, tá? Aí... Interessante. Quer ver? Hum... Uma dica com relação ao... Se você pegar o Drinir e jogar lá no... No nosso... Realmente. Ó. Eu vou pegar ela aqui. Só que tem interessante aqui, tá? Beleza. Vamos lá. Qual que é o modzinho que vem com ela? Esse modzinho é bom. Esse mod é bom. Show de bola. Um ótimo mod. É o melhor que tem pra ela praticamente, tá? A missãozinha normal você vai gastar mais ou menos aí... Uma hora e meia, tá? Uma hora e meia. Não chega nem duas horas, tá gente? Mas é só. Se você fizer essa missãozinha no normal você gasta uma hora e meia. Olha, no Steel Path é cinco horas. É muita coisa. Deve reduzir bastante. Porque a barrinha demora, rapaz. Essa barrinha de progressão aqui, ó. No aço demora demais. Demora demais, tá? Agora eu vou mostrar pra você quais são as habilidades, né? Que vão pro Helmich ali rapidinho. Ixi, tem essa transição chata pra tirar. E aqui no Helmich, se você quiser oferecer... Eu gosto de oferecer aqui, ó. Da Eldrin, quer ver, ó? Da Eldrin. Olha, Da Eldrin, ó. Pilagem, tá vendo? Absorve uma porcentagem. Isso aqui é o seguinte. Você pega a Eldrin. Vem aqui no Helmet. Sacrifica ela. E você pode usar essa habilidade em qualquer habilidade de qualquer outro Warframe, tá? Você pode usar isso com várias vezes que quiser. Mas só uma vez por um personagem, gente aspas, tá? Ó, absorverá uma porcentagem dos escudos armadouros inimigos próximos para reabastecer os escudos e subescudos da Eldrin. Também removerá efeitos de status, afetando a Eldrin e os seus aliados. É legal. Belezinha. Mas, gente, é isso, gente. Aí depois aproveita aqui, ó. Se você quiser deixar o seu personagem mais forte no de uma semana. No meu caso, eu tenho aqui, né, um... Um Atlas. Não, opa. Isso aqui é um Atlas? Deu branco. Ah, o Atlas. O Ash. E o Inaros. Aqui dá mais... Alcança de habilidade. Inútil, hein? Aqui, duração de habilidade. Interessante. E o Atlas. Ó, que legal. Dano de arma secundária. Hum, cocô. Fica forte, hein? Eu acho que... Só que assim, cada rotação é diferente, né, gente? Aqui, quando você... Aí eu tenho que sentar com o Arfremel. Uma dica. Para você usar esse fortalecimento, dura uma semana. Gasta recurso. Sem pegar o seu personagem que você quer. Sentar com ele aqui no... No realmente e você aplicar. Belezinha? E demais, só isso, gente. Aproveita aí, ter uma semaninha aí para você estar fazendo esse... Essa sua conquista aí. Aí tem da Garuda também. Tem da Garuda. Mas depois a gente faz um vídeo mais completinho. Da Garuda, ele é um parlamento, tá? E... Do Baruque. Acho que o mais interessante aqui. Eu gosto mais é do... Da Eldrinha aqui. Para colocar aqui no outro personagem. Falou? Deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu. Bom farm aí. E obrigado até o finalzinho do vídeo. Queria convidar você a participar nas nossas livesinhas. Deixa eu pegar aqui um link. Ó. É... A partir das 18 horas, tá, gente? Quase tem sorteio. Discord. Tem... Clã. Se você for de PC, console. E o que for aí. Tá? E também, se você quiser ajudar o nosso canal. Tem um Pix aí para você estar ajudando de qualquer maneira aí. Você é... Uma boa ajuda, né? Vou pagar aquela... Naquela cervejinha, né? Do final de semana aí. E aí no final dos vídeos. Eu vou... Faço agradecimento aí. Sempre esse QR Code aí. Ou lá embaixo. Nos comentários tem o linkzinho. Falou, gente? Deixa lá aqui no vídeo. E até mais. Valeu. Deixa lá. E qualquer coisinha. Estou nas nossas lives aí. De segunda a sábado. Domingo. Quase todo dia. Meus trampos agora só em abril, cara. Então... Não vou ficar jogando. É... É... Fazer o quê, né? Vai firmezinha. Até mais. Valeu. Tchau. Obrigado, hein? Obrigado pelos pics. E obrigado pelos likes. E também pelos comentários. E até mais. Valeu. Tchau. Tchau.